Gente, chegaram! Entre amigos, vem cá, Micael, tudo bom? Tudo beleza. Seja bem-vindo aqui ao nosso Chega Aí. Obrigado. Chegaram agora as Fortalezas? Agora, agora. Agora, agora. Que coisa boa. Diretamente pra cá. É, diretamente da Areia do Castelão? Não, a gente veio direto de Teresina, a gente fechou ontem lá e graças a Deus a viagem foi tranquila. Que coisa boa. Inclusive hoje vocês estão fazendo a festa aqui oficialmente abrindo aí a programação de férias, né? Exatamente. O que vocês estão preparando pra esse show? É, terceira ou quarta vez que a gente vem aqui em São Luís, graças a Deus, a galera sempre recebendo a gente muito bem. Bom, a gente espera aí que a galera chegue junto com a gente, vamos lá, vamos curtir muito sertanejo. É, o que que o Entre Amigos mais gosta de tocar no repertório, assim? A gente faz o sertanejo universitário, né? A gente pega todos os riscos que estão estourando. Vixe, aqui não tem universitário, cara. Os meninos aqui chegaram no máximo, no máximo quinta série. No máximo. Tem um aqui, tem um aqui na câmera. Olha o Rodrigão lá, o antes, chega aí, cara, tudo bom? Nosso parceiro, Rodrigo, aí, com 100 mil. A banda, são quantos integrantes? Somos seis. Seis? Seis pessoas. Todos amigos, né? Não rolou nem um inimigo aí na história. São seis, sim. Que bacana, gente. A sertanejo é um momento que tá um boom, né? Uma explosão, toda festa tem que ter. O sertanejo tá estourado demais, né? O Brasil todo e a galera do Brasil, até os brasileiros recebendo muito bem a própria música, né? E a festa vai rolar, gente? Ó, no Mandamentos Rolta, todo mundo convidadaço. Entre amigos, fazendo aí a abertura oficial das suas férias. Todo mundo está convidado pra ir curtir, afinal de contas, hoje é sexta-feira, né? Hoje é dia de... Tem sempre um gosto especial. Hoje é dia de festa, né? Hoje é dia de festa. Todo dia é dia, mas hoje é um dia mais especial. Vem cá, menino, chega logo todo mundo. Chega aí. Tudo bom? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Olha só. Mais uma vez aqui. Que bom. A gente tá feliz de receber vocês, a gente tá na expectativa. Já chega logo, Rodrigo. Vem lá com todo mundo, enverra de logo geral. Aí a gente tem quantos minutos? Diz aí pra mim, produção. Tudo bom, Rodrigão? Já é. Fala pra mim, você tá com uma programação afiada desse final de semana, né? Eu sei que vou aleijar, né? É, hoje, né? Nós temos... A gente já trouxe a banda na I Love Open Bar. A festa foi sucesso, foi... Os ingressos todos esgotados e a turma gostou muito deles. E a gente faz tempo que queria trazê-los de novo, né? E surgiu aí a primeira sexta das férias lá no Mandamentos. E tá também esperando bastante gente. Vai muita gente prometendo ir. E amanhã tem... Reforçar o convite, né? É, vim aqui reforçar o convite. A turma já conhece eles. E vim aqui reforçar. Agora vem cá. Rola hoje na sexta, amanhã também tem mais festa, né? Amanhã. Tem que aguentar, né? Meu Deus. Amanhã tem mais... Ai, meu Deus. É muito Red Bull nessa história. Hoje é sertanejo, é pop, tudo junto. E amanhã é música eletrônica lá no Mandamentos. E a garotinha tá convidadíssima. É, então voltar lá é fácil. Gente, o que que você quer? Ai, adorei. Ai, que legal. Olha, vamos colar aqui em todo mundo. Tem que ir embora? É isso, gente? Ô, gente, que coisa chata. Tio Ormão, olha, um beijo gigante pra vocês. Um ótimo final de semana. Segunda-feira a gente tá aqui de volta ao vivo pra vocês. E a gente se despede com Entre Amigos aqui junto com a gente. Viu, gente? Um beijão grande. Falou! Falou!